E olha gente, deixa eu te contar como que vai funcionar pessoal, o quarto branco lá no BBB gente, pois é, já deixa nos comentários aí quem vocês querem que vá pro quarto branco gente, pois é, lembrando o seguinte que o Tadeu explicou gente, que vai acontecer ali que eles vão colocar nesta quarta-feira na parte da manhã um botão misterioso lá no gramado gente, quem apertar primeiro vai pro quarto branco e essa pessoa vai poder chamar a outra pra ir também ali pro quarto branco gente. Lembrando, se duas pessoas apertarem ao mesmo tempo, o botão não vai funcionar né gente, não vai acionar. E aí o que acontece, lá no quarto branco eles também gente, vão participar ali de um duelo de longa duração gente, dentro de um carro. O perdedor vai pro paredão direto, sem a prova bate e volta, sem direito a bate e volta. E o ganhador gente, vai ganhar imunidade e também um carro gente, uma Chevrolet Tracker 0km SUV lindona. Da hora né gente, então caso eles fiquem até quinta-feira à noite ali no programa né, lá dentro desse carro. Então gente, vai ter um desfecho ali ao vivo, o Tadeu não explicou como que vai ser esse desfecho né. E os dois não vão participar também da prova do líder que vai acontecer na quinta-feira. E aí gente, quem vocês querem que ganhe essa imunidade e ganhe esse carrão e vá lá pro quarto branco? Qual que é a opinião de vocês hein? Quem será que vai apertar esse botão? Vamos aguardar aqui no canal, vou te informando de tudo aí tá bom gente? Deixa aquele like, curte, compartilha, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nada tá bom gente? Até o próximo vídeo hein?